Música Então, imediatamente a palavra ao Carlos Henrique Fialho Mussi, que é diretor do escritório da Cepal no Brasil, desde 2011. Vou colocar alguns números recentes que a Cepal tem trabalhado sobre os desafios de cenários para a integração regional. Principalmente, o trabalho é feito lá por Cepal Santiago. Bem, é um estudo sobre a avaliação do impacto econômico, sobre convergência, há questões de preferências tarifárias, etc., em termos de informação, identificou vários tipos de medidas não tarifárias, etc. Aqui é, talvez, o gráfico que o colega da LAD gostaria de ter mostrado, que é um pouco de como é o Spaghetti Bowl, ou da proliferação, e aqui já temos até a ProSUR, que é o mais novo componente desse Spaghetti. O problema também é saber qual é o molho que você vai colocar nesse Spaghetti, em termos de dar algum tipo de liga melhor e de perspectiva. Você tem a Mercosul, o NaSul, a própria Aliança Pacífica, etc. Seguinte, temos um pouco aqui o mapa de como está o comércio, em termos de acordos regionais, acordos preferenciais, e temos a grande família, Caricom, o Seca, a comunidade andina, que hoje em dia é raramente falada, já se fala mais na Aliança Pacífica, do próprio da comunidade, ainda que existe toda uma institucionalidade ainda por trás, e o Mercosul e o Chile. Temos, em termos de aceleração dos calendários, ou seja, de como melhorar especialmente essas relações entre uma criação ou efetiva criação de uma zona de livre comércio na região. Aqui o estudo é mais do que a América do Sul, inclui a América Central, México e Caribe. A metodologia foi uma conjugação de vários tipos de metodologia, de painel, exercícios econométricos, de estimações de barreiras, etc. São quatro cenários. O cenário um é uma zona de livre comércio, o cenário dois é com harmonização, uma certa convergência de regulação, isso dá um cenário três, e o cenário quatro incluiria o mecanismo de facilitação de comércio. Bem, aqui chegamos a alguns números, em termos de equivalência ad valoro de barreiras não tarifárias. Ou seja, a região, nas suas exportações, recebe um equivalente a 9,58, e proporciona também um custo nas importações de 9,4. Mas isso, como, bem, aqui eu estou falando para especialistas, o tema de barreiras não tarifárias está muito mais ligado aos países desenvolvidos, e países até mesmo como a China, em termos de 11 pontos equivalentes de tarifa de nossas exportações para a China em barreiras não tarifárias ou de outros mecanismos. ou seja, é um tema que não é só um tema nosso aqui de países em desenvolvimento, mas é um tema dos países desenvolvidos, e isso inclui tudo o que a professora Lia falou, em termos de tecnologia, em termos de outras questões de melhores padrões de qualidade dos produtos. aqui, um pouco, em termos da composição dessas, ou seja, temos o tema das tarifas, e depois estimativas em termos das barreiras não tarifárias. ou seja, se chega em uma... e aqui, depois, o peso das barreiras administrativas. Eu acho que esse é um ponto que o Fabrício muito coloca, quer dizer, o carimbo a mais, o que tem que se fazer a mais em termos de conseguir dar fluxo a esse comércio. Aqui até se levantou da necessidade de ampliar para o Caribe um pouco as iniciativas de acordos brasileiros, mas vamos ver que no Caribe temos um peso muito grande de barreiras não tarifárias, de várias regulações e tudo. Então, de novo, vale a pena em termos de mercado, em termos de negociações, de como conseguir esse tipo de resultados. Por setores, aí são os clássicos onde acontece esse tipo de barreiras, ou de... estamos em termos de agricultura, alimentos, um pouco do têxteis, e temos que aqui a equivalência de barreiras não tarifárias, na média, é cerca de 3,8, mas chega a valores maiores em outros setores. De novo, justamente nos setores mais clássicos de tradição, vamos ter negociações, mas também, ao simular, vamos ter os impactos decorrentes. Considerando as barreiras, temos uma estimação de equivalência de promédia de cerca de 6%, o que é efetivamente a tarifa, o que é os outros por barreiras não tarifárias, e também por barreiras administrativas. O cenário de facilitação é crucial, quer dizer, nesse cálculo, o custo médio de facilitação de comércio, antes era um custo de 15%, ao você efetivamente melhorar ou de reduzir as barreiras administrativas, o custo cai quase um terço para 6%. Ou seja, o quanto se pode facilitar efetivamente o comércio, está muito mais em terminar várias dessas barreiras administrativas. Em termos de, em todos os casos, os maiores impactos ocorrem justamente com a questão de facilitação do comércio. Ou seja, nesse tipo de trabalho, o detalhe é fundamental, no sentido de você tentar eliminar essas barreiras administrativas, e, portanto, é algo que pode facilitar muito o comércio intrarregional. Em termos de PIB, de novo, uma zona de livre comércio com facilitação de comércio, dá um impacto de 0,6% no PIB da região, se formos facilitar, se formos implementar todos esses mecanismos. Ou seja, há muito trabalho em termos de ser feito efeito das negociações, da tramitação. E, por último, também aqui, um pouco para qualificar, talvez, e aí eu vou partir para usar meu tempo um pouco para comentar os vários pontos levantados aqui. É realmente, a região é, se formos pensar a exportação por valor agregado, a região tem um papel fundamental em termos de, que são, aqui no caso do Brasil, temos a América Latina, também a China, em termos de volume, é importante, e, portanto, Estados Unidos, um peso menor. Outros países têm os Estados Unidos como seu principal parceiro e também atuam muito nisso. Mas, de novo, temos que pensar exportações e tudo, em termos de, não somente de tributos e empregos, mas em termos de tecnologias e de participação. Ou seja, temos que pensar muito em, por exemplo, o embaixador Rubens Barbosa colocou muito a questão do setor privado. O que é o setor privado brasileiro em termos das exportações, especialmente do setor industrial? Boa parte dessa, da construção do comércio intrarregional foi muito baseada em cima das multinacionais. Como estão essas multinacionais hoje? Já estamos, bem, cadeia de valor, etc., mas já estamos até além dessa discussão. O que é o capital brasileiro dentro das exportações, especialmente na área da indústria? O que ele tem para trazer em termos de tecnologia, competitividade, além de toda a questão do custo Brasil? Eu acho que esse é um tema importante que, muitas vezes, a gente esquece. Quer dizer, quem é o setor privado que está sentando ao lado do Itamaraty, do Ministério da Economia, e também, se temos que ter uma estratégia para comércio, também temos que ter uma estratégia para as grandes empresas, sejam nacionais ou de capital estrangeiro. Temos também o tema da estratégia para a China e o Pacífico como um todo. É muito difícil, a CEPAL tem feito vários esforços de se aproximar para a questão de uma estratégia regional para a China, e isso está relativamente difícil de se armar. E, por último, temos temas da região que estão aparecendo. Primeiro, a questão tecnológica. Vários países estão, por exemplo, começando com seus acordos de proteção de dados, de certificação. Isso é uma nova integração. E é um tema que também a CEPAL tem colocado, o Brasil tem participado, mas... E aí, sim, o Brasil tem um papel importante pelo seu próprio tamanho desse mercado digital. E o outro tema que eu não posso deixar de mencionar é o tema ambiental, a Amazônia. Eu acho que esse também é um tema que temos que ver. temos a conjuntura venezuelana, que não nos permite acionar o Ótica, no momento. Mas temos que ter uma estratégia da região para a Amazônia. Isso não quer dizer perda de soberania de qualquer um dos países, mas é onde temas de biodiversidade, de tecnologias, novos produtos são necessários e temos que ter um... Para não ficarmos também na discussão de uma governança de recursos naturais, ainda lembrando os tempos dos vários ciclos de minérios e produtos naturais que nós temos. 20 anos no Mercosul. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado a todos aqui na mesa. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.